Olá turma, sejam bem-vindos a nossa segunda aula sobre ProMódulo. Na aula de hoje nós vimos dois modelos, o modelo 01 e o modelo 1A. Nesta videoaula terá como objetivo mostrar o desenvolvimento do modelo 1A. Vamos ver este modelo. O exemplo do modelo 1A. Nós temos aqui, mostrar para vocês a inclusão de contadores de nível, construir gráficos, comando 8, comando move for e realizar uma simulação para verificar os relatórios. Então este é o modelo 1A. Nós temos aqui, 4 entidades, matéria-prima, peça, lote e produto acabado. Neste tratamento térmico nós teremos aqui um contador de nível e aqui nós teremos um contador no pallet de saída. Vamos aqui, abrir o ProMódulo e realizar esta simulação. Vamos aqui, construir, informação geral. Vamos pegar a biblioteca 41 frame, minutos e metros e escrever aqui o modelo 1A. Vamos lá, ok. Vamos aqui em salvar com, salvar no desktop. Modelo 1A. Agora iremos construir as loquias, vamos aqui em construir, locais. Primeiro nós teremos aqui um pallet. Um pallet de entrada. Depois nós teremos aqui uma serra. Depois um turno. Depois uma frezadora. Uma frezadora. Vamos colocar este símbolo aqui para representar que neste location, neste location aqui, será feito um tratamento térmico. Então vamos aqui, desmarcar o novo. Clicar no tratamento térmico. Acrescentar o medidor. Ok. Depois, um pallet de saída. Depois, um pallet de saída. Vamos aqui, frezadora. Tratamento térmico. C, pontuação e pallet de saída. Agora vamos escrever nossas entidades. Construir entidades. Primeiro aqui, será a matéria-prima. Vamos pegar esta peça aqui. Colocar em vermelho. Que representará a nossa matéria-prima. Vamos escrever MP. Depois, vamos pegar uma engrenagem. Vamos colocar aqui em azul. Essa é a nossa peça. Depois teremos lote. Vamos escrever aqui lote. E por fim, produtos acabados. Vamos salvar. Agora, criaremos o seguinte. Vamos informar para o modelo. Que a entidade de matéria-prima chegará no pallet de entrada. Então vamos aqui construir. Chegadas. Entidade de matéria-prima. Que vai para o pallet de entrada. Quantidade 1. Primeira vez aqui, vamos colocar 0. Ocorrência infinita e frequência 1. Prontinho. Agora iremos colocar os processos. Vamos aqui em construir. Processos. Construir processo. Então vai a entidade aqui. Matéria-prima. Para o pallet de entrada. Operação. Operação. Martelinho. 0 minutos. Olha lá. Vamos fechar. Que vai sair. Nesse caso aqui. Entra a matéria-prima. Que vai para a serra. Move. Martelinho. Move for. 0.01 minutos. Olha lá. Depois sai. Matéria-prima. Que está. Na serra. Agora sai. Peça. Que vai. Para o turno. O tempo aqui. De operação. Martelinho. É de 4 minutos. Olha lá. A lógica de movimentação aqui. Será de. 0.01. Olha lá. Agora nós temos aqui. Peça. Que está no turno. Um tempo de operação. De 3 minutos. Vai sair peça. E vai para a frezadora. Lógico. A movimentação aqui. 0.01 minutos. Depois nós temos o que? Nós temos peça. Que está. Na frezadora. Vamos colocar um tempo aqui. De 2 minutos. Sai. Peça. Que vai. Para o tratamento térmico. Perfeito. Cuja. A lógica de movimentação. Também será de. 0.01 minutos. Nós temos aqui. A peça. Que está. No tratamento térmico. Que ficará. Por 10 minutos. E. Sai. Lótis. Que vai. Para o palit de saída. Uma lógica. Uma lógica de movimentação. De 0.01 minutos. Minutos. Olha lá. Vamos fechar aqui. Nós temos aqui agora. Lótis. Que está no palit de saída. Movimentação. No caso. Será de 0.01 minutos. A saída será. Produto acabado. Que. Sairá. Do sistema. Podemos falar. Fizemos a nossa rede aqui. A movimentação aqui. Vamos colocar também. 0.01. Fechado. Vamos aqui. Vai exibir. Ajustar o layout. Opções. Iremos simular por. 10. Horas. Ok. E vamos executar o modelo. Sim. Então nós temos aqui em locations. Quanto que foi produzido. Identidade em cada estação de trabalho. Em cada local. O tempo médio. Portidade. Ok. Tempo máximo. Aqui por location. 10 horas simuladas. Tempo de operação. Setup. Tempo local. Ok. A quantidade de matérias-primas. Não esquece. Entraram. Um padrão de entrada. Clicando nesse gráfico. Barras horizontais. Inlocation. Inutilization. Poderíamos verificar. Qual foi. O gargalo no sistema. Nesse caso aqui. Percebe-se que é serra. Utilizando. 99,89% de sua capacidade. Foi o gargalo do nosso sistema. Ok. Bom pessoal. Espero que tenham gostado. A nossa aula. Um abraço a todos. E até a nossa próxima aula. Um abraço a todos.